Estamos aqui com a Taciana Cardoso, representando a Coordenação de Juventude e o projeto Batuque de Dentro. Hoje vocês estão aqui no Centro de Convivência do Cangalheiro. Queria que você falasse um pouco como é que está o desenvolvimento do projeto, né? Ou seja, vocês aqui já começaram, já apresentaram para as secretarias e agora estão na ação mesmo, né? Isso, nós já percorremos alguns povoados da zona rural e aqui em Caxias também nós já participamos de algumas ações estratégicas. Nós vamos dar uma paradinha agora, mas a partir de janeiro nós retornamos de novo, intensificando as ações, principalmente nos pontos de prazos da cidade e nas feiras, para que o Batuque realmente possa acontecer e a gente possa estar sensibilizando as pessoas com relação ao autocuidado com a Covid. Porque ela ainda não acabou e nós precisamos ficar atentos a isso. É usar máscara, né? É usar máscara, o álcool gel, sempre ter aquele cuidado quando chegar em casa, tomar banho. E a gente precisa estender isso à população de Caxias para que a gente minimize esses números aqui em nosso município. Verdade, obrigado.